Agora nós vamos ver a parte básica da edição de vídeo usando o Pantasma. Vamos abrir o programa. Abrindo o programa, nós vamos trabalhar basicamente com essas linhas aqui, tá? E com o cursor. Aqui estão os vídeos que nós já convertemos para o formato compatível do programa. Então, vamos selecionar dois deles aqui. E aqui estão os dois vídeos. Daí esses vídeos eu vou selecionar e colocar aqui na linha do tempo, que é onde a gente vai trabalhar eles. Vou colocar os dois. Eu sempre uso essa aqui, que é as dimensões originais de gravação. Então, deixa eu colocar um macete aqui, que eu tinha esquecido de colocar no vídeo original. Quando você vai escolher o vídeo que vai ser postado, além das dimensões de gravação, você pode escolher esse aqui. Youtube HD, se a tua função, se a tua ideia for postar no Youtube depois. Então, aí ele já fica no formato do Youtube e como ele estiver aparecendo aqui, é como ele vai estar lá. E agora nós vamos aprender a trabalhar com o cursor, tá? O cursor aqui tem três, são três na verdade, que é o vermelho, o verde, o cinza e o vermelho. O cinza sempre mostra o ponto em que o vídeo está lá. Então, se você mudar o cursor cinza, ele mostra o ponto em que o vídeo está lá. Se você clicar o botão, o clique duplo em cima do cinza, ele une os três. Então, vamos supor que você esteja procurando, vamos supor aqui, para que esse aperto de mão seja excluído ele e tudo que está para trás dele. Então, eu gosto de usar esse botãozinho aqui, que é o botão de ir para frente, você vai clicando e ele vai mostrando o ponto do vídeo em que está. Então, aqui escolhemos o aperto de mão e aqui no verdinho, eu seguro o apertado e puxo tudo. Então, eu selecionei tudo isso aqui, então o aperto de mão está aqui, o vermelho deixou marcado para mim e aqui eu posso ver em que ponto está as situações do vídeo. Bom, como minha intenção era excluir o aperto de mão e tudo que estava para trás dele, eu selecionei e agora basta eu clicar no botão delete, tá? Ou eu vou recortar aqui, vou usar tesourinho, cortei, correto? Então, vamos selecionar outra coisa aqui, vamos supor que o meu interesse seja deixar essa propaganda aqui, certo? Vamos puxando para trás, para trás, olha, aqui tem uma propaganda, eu vou, pronto, aqui está o intervalo entre elas, está vendo? Então, no intervalo entre elas, eu vou tirar todo esse resto aqui, correto? Selecionei tudo, agora eu vou clicar na tecla delete. Bom, outra coisa que você pode perceber é esse zoom aqui, esse zoom é para você deixar o vídeo do tamanho que você quer na sua tela. Então, ele adapta ali no tempo, está vendo? Para que isso fique visível para você. Isso aqui é particularmente importante quando você vai trabalhar com vídeos muito grandes, então você consegue chegar no ponto que você quer e aumentar aquilo e focar. Ou para colocar o vídeo sobre sua visão direta, para que você tenha uma boa noção do que você está fazendo. Terceiro ponto importante, vamos supor, na minha base aqui, vamos supor que esses últimos segundos aqui, vamos supor que esses últimos segundos aqui, você queira copiar e colar no início, certo? Então, a primeira coisa é se você quer que esse pedaço seja repetido, você tem que isolar ele. E como é que a gente vai isolar ele? A gente vai dividir ele aqui, no split. Então, nesse botão aqui, eu dividi, então eu criei uma divisão. Quando tocar o vídeo lá, vai tocar normal, está vendo? Ele não encontra essa divisão, essa é uma divisão apenas de edição. Então, agora eu vou selecionar essa divisão, ó, selecionei, tá vendo? Aí eu vou vir aqui e copiar, ó, copiar. Aí você vai pegar o cursor cinza, vai colocar onde quer, no caso do início, e vai colar. Então, eu colei aquela parte aqui no começo. E assim você trabalha com essa parte base de edição, fazendo a montagem que você quiser. e ao princone da janela? E aí E aí